Eu sou a Cristina Azevedo Jolie, eu moro na cidade de Valinhos, em São Paulo, no Brasil. André, desde o ensino médio, queria muito estudar nos Estados Unidos, numa universidade. Ele fez tudo o que ele podia e o que era necessário para atingir o seu sonho. Hoje, ele é um estudante sênior, frequentando o último ano do Saunders College of Business, e ele descobriu que ele atingiu muito mais do que o seu sonho. A educação recebida no Rochester Institute of Technology, associada com as oportunidades de estágio e a possibilidade de experiências profissionais agregadas à educação oferecida, tornou um profissional capaz e pronto de iniciar um trabalho competente assim que ele se formar. Ao lado disso, durante esses quatro anos, nós, enquanto pais, pudemos observar o seu crescimento, o seu desenvolvimento profissional e como pessoa. Eu gostaria muito de agradecer ao Saunders College of Business por ter uma equipe de professores capazes e tão comprometidos com seus estudantes. Cada um deles valorizou os talentos dos estudantes e encorajou-os a todo momento, a todo instante, a se tornarem apaixonados pela sua aprendizagem e serem capazes de imediatamente aplicá-la à vida real, ao trabalho, para serem pessoas e profissionais que podem fazer a diferença. Eu conheci o Rochester Institute of Technology quando o André buscava uma universidade para realizar o seu sonho de estar aqui nos Estados Unidos e se formar como um profissional. E ele contou para o meu marido e para mim quão impressionado ele ficou com o College of Business e com as pessoas, com quão apaixonadas elas eram por aquilo que elas faziam, o trabalho delas era muito aplicado à realidade do business, do marketing e assim que foi a escolha do André por essa universidade e em especial pelo Saunders College of Business. O André foi se apaixonando pelo RIT a cada trimestre, com cada disciplina e em especial com os professores que foi conhecendo, que imprimiram nele uma enorme paixão por aprender, por querer saber cada vez mais e a partir disso se envolver com atividades que fossem diretamente realizadas, relacionadas à sua atividade profissional futura. e daí o seu ingresso como um membro ativo do SportZone, tendo como seu mentor um professor que era inicialmente para acompanhá-lo por um trimestre, mas que o acompanha e o aconselha até hoje nas decisões que toma. Obrigado. Obrigado. Obrigado.